Agora que é sucesso! Chega mais meu parceiro! Alô, Thiago Jonathan! Deixa comigo, Bruninha! Parou as dão pisadinha! Hoje me bateu uma saudade louca de te ver E pra que lembrar dos momentos tristes que eu passei com você? Eu ligo o rádio e a canção que toca só me faz lembrar você E hoje no meu quarto só lembranças e nós dois Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Sinto saudade de você Saudade de te ver Saudade de nós dois Saudade de você Por que tu vem me ver? E não deixes pra depois Saudade de você Eu ligo o rádio e a canção que toca só me faz lembrar você E hoje no meu quarto só lembranças e nós dois Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Sinto saudade de você Saudade de te ver Saudade de nós dois Saudade de você Saudade de você Saudade de nós dois Sinto saudade de você Por que tu vem me ver? Por que tu vem me ver? E não deixes pra depois? E não deixes pra depois? Saudade de você 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 Se tu não quer com nós não tem misera Ai Você não tem ideia Toque nela no contato em reserva Por que tu vem? Saudade de você Tchau.